Quando se propõe discutir esses temas, dão muita atenção, e isso é interessante observar, na questão, por exemplo, de ciência e tecnologia, fatos, eventos aí que deram destaque ou geraram destaque. Não estamos falando só de revistas especializadas. E aqueles assuntos que acabam ocupando as manchetes também, pela importância do tema, então acabam entrando os noticiários junto com outros assuntos. Você vai observar, a gente vai explorar o tema aqui contigo, auxiliando sempre e destacando, mostrando exercícios. Esse é o tema, esse é o objetivo da nossa conversa sobre atualidades. Legal? Dentro dessa perspectiva, vamos começar a conversa sobre ciência e tecnologia, buscando aí auxiliá-lo em relação a esse conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aí, avançando um pouquinho. Ciência e tecnologia. Vamos começar com o tema brasileiro? Então, a ideia aqui é pensar o seguinte, se falou muito em 2009, 2010, 2010 muito destaque sobre inclusão digital, que é um tema que está presente na agenda brasileira já há algum tempo. Como trazer milhões de brasileiros, do ponto de vista de conhecimento e acesso às novas tecnologias. E aí o IBGE fez um censo, censo digital, e divulgou os dados no final de 2009, que subsidiaram algumas das ações do governo brasileiro em 2010. Então, a questão basicamente que é o seguinte, o bolso é que dificulta a inclusão digital, consequentemente. A ideia é mostrar que apesar do número de brasileiros que passaram a ter acesso à internet nos últimos anos, esse acesso ele diverge muito em função das desigualdades sociais que marcam aí a realidade brasileira. Ou seja, obstáculos, essa é a questão central. Obstáculo à inclusão digital no país. consequentemente, é interessante você observar a manchete, essa é a ideia, e ter um enfoque inicial sobre o tema, se o avaliador quiser conversar a porquê. Agora, é interessante nesse tipo de abordagem entender os motivos, que motivos levariam a essas dificuldades do ponto de vista da inclusão digital no país. Quando você traz isso para 2010, qual foi o grande debate? O governo brasileiro decidiu direcionar recursos para a Telebrás, então, a estatal que estava lá, moribunda, ressuscitada, para que esta pudesse ser a grande gestora de um sistema de banda larga pública, que disponibilizaria um acesso rápido a custos mais baixos à população. Então, esse debate todo veio permeado com grandes discussões, porque fica toda aquela questão, ah, vai ressuscitar uma empresa estatal para fazer atividades que o mercado possa fazer. Então, esse debate que marcou aí o primeiro semestre, o governo nos trouxe até algumas polêmicas, porque saiu da questão tecnológica e foi para na área política, então, são alguns assuntos que foram relacionados a esse tema. Sobre esse assunto, e complementando as informações, o que é relevante saber sobre o senso digital, de alguma forma, poderia gerar algum tipo de abordagem sobre o tema pelo avaliador. Então, a questão central é destacar o seguinte, em relação ao assunto, se tivermos aí alguma questão que vai nessa linha, novidades do senso é mostrar o papel que desempenha, por exemplo, o acesso externo à internet. Então, fala-se das lan houses ou áreas que permitam aí o segundo lugar onde mais se conectam as pessoas à internet, perdendo para o acesso doméstico. Agora, quando você vai para a região norte e nordeste, por questões óbvias, onde o indivíduo não tem dinheiro para ter computador em casa, essa se torna uma referência de acesso. Então, dentro desse olhar, perceber que o acesso realizado fora ou em casa são as principais formas de acesso do indivíduo à internet, e que, no caso das regiões norte e nordeste, essa é a principal forma, e aí a questão econômica tem um peso. Quer dizer, eu não tenho computador em casa, eu vou acessar a internet em um lugar externo. Então, um olhar sobre essa questão, primeiro ponto a ser destacado e observado quando falamos desse tema. Um outro aspecto aí que possa ser destacado, observe, ainda sobre a pesquisa, mostrando que as pessoas passam a utilizar a internet como um elemento importante de comunicação, não desempenhando um papel mais significativo do que em 2005. Então, sempre interessante lembrar, se torna então o principal referência num sistema comunicacional. Então, é aquela história. O Brasil aí está muito presente em algumas redes sociais, tem uma participação em algumas áreas de destaque e isso se reflete também nos objetivos do uso da internet e do conhecimento tecnológico para essas questões que possam, de alguma forma, serem lembradas. Então, fica para você essa referência inicial para considerarmos o tema a partir de um olhar de tecnologia à disposição, claro, do processo comunicacional. Outro elemento interessante é essa polêmica que eu falei para vocês sobre a banda larga. Vamos observar aqui, foi observado também, destacado na pesquisa, onde lembrando que a conexão de banda larga dobra passa a ser o primeiro forma de acesso das pessoas à internet. E é em cima disso aqui que se gerou a polêmica sobre a Telebrás, porque apesar da ampliação da conexão, alguns setores do governo da própria sociedade defendem a presença estatal na área, é claro que as empresas de telefonia se manifestaram contra, porque não tem o menor interesse nesse sentido. Mas foi um tema abordado, colocado aí como um referencial sobre um assunto que é um assunto polêmico, mas que de alguma forma possa ser contextualizado em cima dessa ideia. Então, trabalhar a questão da comunicação como uma referência importante do acesso ao conhecimento e à tecnologia, tá bom? Primeira ideia aí, um exemplo. Uma outra questão, também do mesmo período, que complementa essa ideia, tem a ver com políticas públicas para a área de tecnologia e para acesso ao conhecimento e à informação. Em cima dessa questão, o governo brasileiro patrocinou a primeira Conferência Nacional de Comunicação, conhecida aí como Confecom, que trouxe aí mais de 600 propostas, com o objetivo do que? Orientar políticas públicas de regulamentação, fiscalização, democratização do setor de comunicação no Brasil. Então, a primeira ideia para você observar. E por que isso aí deu tanto ibope nesse contexto? Por que o governo, organizações não governamentais, sindicatos, associações, promoveram os debates e as organizações, as empresas ligadas à área de comunicação, como a Berge da Vida, São Brasileira, de emissoras de rádio e TV, boicotaram o encontro alegando que isso tinha um certo dirigismo e controle governamental. Cheirava censura e coisas do gênero. Todo o debate foi gerado em cima dessa questão porque medidas polêmicas foram levantadas, criação de conselhos para controlar a qualidade da programação e um monte de coisa aí que acabaram gerando polêmicas sobre esse tema. Então, alguns elementos complementando essa ideia estão presentes aí nessa fala. Observe. Ainda sobre a Confecom. As entidades não compareceram porque esses princípios que foram debatidos contrariam a liberdade de imprensa, bem como a livre iniciativa de mercado. São alguns olhares aí sobre essa questão e o encontro foi boicotado pelos empresários da área de comunicação. É interessante esse tema até porque outros assuntos estão relacionados a esse conteúdo. Quer dizer, quando você observa esse tipo de tema, esse tipo de abordagem-prova, você entra num caminho que mistura a questão política, a questão econômica. Então, você tem algumas polêmicas aí nesse assunto que possam ser mencionadas. Sobre esse tópico, é interessante destacar uma outra coisa interessante que foi também debatido. Porque nós já tivemos exemplos de atuação da sociedade civil de combate a, como assim, a baixaria, a queda de qualidade das programações da TV. Então, você tem algumas ações e iniciativas. O que os empresários do setor reclamaram é que as propostas ali tinham um certo caráter de controle, dirigismo, que isso poderia prejudicar os seus interesses. E também, eles alegam a famigerada ação governamental em relação à censura e outros tipos de controle. Só para que você possa ter uma referência sobre esse tema, deixa eu ilustrar aqui com um exercício como esse assunto já repercutiu em prova. Você vai observar. Veja a questão. Primeira Conferência Nacional de Comunicação com o FECOM, terminou na noite de 17 dezembro de 2009, aprovando 672 propostas que podem, no futuro, virar projeto de lei ou balizar políticas públicas da área. Entre elas está. Então, vamos lá. Primeira coisa. Ele fala que estabelece a formação superior em área de ciências humanas, é necessidade essencial ao exercício de jornalismo profissional. Isso é hoje. Hoje, eles estão defendendo outra coisa, não a formação em ciências humanas. O que eles querem é a volta do diploma de jornalismo. Não confundir aí o elemento que eles estão defendendo, é a volta do diploma de jornalismo, não como ficou hoje, porque o diploma foi abolido. Proibição de que políticos possuam mais de uma emissora de rádio e TV em todo o território brasileiro. O que eles querem proibir é que políticos tenham canais de TV e rádio. Aquela ideia é que o indivíduo, como é concessão pública e o Congresso é que vota, vota para eles mesmos. Então, restrição ao acesso de políticos como proprietários de canais de TV. Então, tem algumas polêmicas em cima desse tema. Então, restringir aí. Esse foi o tema central levantado no encontro. Um exemplo aí de polêmicas que são observadas. Avançando um pouquinho. Criação de observatório nacional de mídia e direitos humanos para monitorar desse respeito aos direitos do cidadão nas diferentes mídias brasileiras. Foi aqui a polêmica. Fica com cara de controle. Então, essa é a reclamação dos órgãos de imprensa. Proposta que defende que crimes de imprensa são julgados de acordo com o Código Civil e Pinal em vigência no Brasil. Então, assim, se você tem a violação, se você comete alguma falha, se você tem a já lei para julgar, então não tem nada a ver essa questão. Criação da Ordem de Jornalistas do Brasil para qualificar esses da profissão. Não, nada disso. O que eles querem é o diploma. Isso aqui já existe. Então, você tem exemplos de como a questão foi abordada. O avaliador ficou preocupado. Essa é uma prova de 2010. A questão central é falar do encontro, o que ele definiu e as polêmicas levantadas. Como eu falei, mistura muito mais a questão econômica, a questão política, outros interesses. Então, foi esse o enfoque do Confecon. Interessante sobre esse detalhe, outras propostas, volto a insistir, estiveram na tônica. Então, uma nova lei de imprensa, a exigência do diploma de jornalismo, a criação dos conselhos, como você viu, para controle da programação. Então, foi aí que os órgãos de comunicação reagiram. Ah, isso é censura. Então, você tem uma polêmica levantada aí. Outros elementos interessantes. Esteve presente também no debate a defesa da criação de um sistema de acesso à internet. Então, por isso a proposta de banda larga, pública, gerenciada pelo governo. Então, a ideia causou alguns senões. Volto a insistir. Repercutiu aí. Nós tivemos várias reportagens no começo do ano. Sobre esse tema, e é interessante observar, a questão da lei de imprensa, ela também esteve presente em outras oportunidades, aí quando o Supremo analisou a questão, ou até mesmo as polêmicas envolvendo as ações do judiciário, proibindo a ação da imprensa em alguns episódios. Você lembra a censura imposta ao jornal Estado de São Paulo sobre a família Sarney, as polêmicas envolvendo o filho do senador da Sarney, mais recentemente a questão da divulgação de pesquisas eleitorais no Paraná. Então, volta e meia, esse assunto está na ordem do dia, assuntos que possam ser observados. Você fala, ah, mas isso é mais política que ciência e tecnologia. Eu sei que os temas se originam dessa área e acabaram extrapolando outros aspectos e outros assuntos. Legal? É isso aí, pessoal. Gostaríamos de ilustrar esses temas para você, como referência à questão de ciência e tecnologia. Legal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.